Eu já tô decidido Eu já tô decidido Hoje tem bailão E em casa que eu não fico Amor, eu já tô decidido Amor, eu já tô decidido Hoje tem bailão E em casa que eu não fico Hoje tem bailão E em casa que eu não fico A carriada formada Não tem hora pra acabar Toda safada é casa Até o dia clarear Chama-lhe a morena Na pica pra ela sentar Chama-lhe a morena Tem pica pra ela sentar Bafá pra bafurar Fumo pra nós fumar Me dê pra nós transar E a noite toda gozar Bafá pra bafurar Fumo pra nós fumar Me dê pra nós transar E a noite toda gozar Amor, eu já tô decidido Hoje tem bailão E em casa que eu não fico Hoje tem bailão E em casa que eu não fico Hoje tem bailão E em casa que eu não fico Amor, eu já tô decidido Não tem hora pra acabar Toda safada é casa Até o dia clarear Chama-lhe a morena Na pica pra ela sentar Chama-lhe a morena Tem pica pra ela sentar Bafá pra bafurar Fumo pra nós fumar Me dê pra nós transar E a noite toda gozar Bafá pra bafurar Fumo pra nós fumar Me dê pra nós transar E a noite toda gozar E a noite toda gozar cliente Eu já tô decidido A noite toda gozar Fumo pra nós